O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, que o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, que o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, que o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, que o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, que o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, que o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, que o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, que o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, que o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, que o inimigo nos resistirá. O nosso gathering é Cristo, seguimos os passos, que o inimigo nos resistirá. Obrigado.